Você quase não sabe nada sobre mim. Uma vez fui morar no alto da colina e fiquei tão abismada com a beleza natural, o rio, a cachoeirinha, a mata, que eu empiliei uma casa apoiada nas pedras. Morar na casa da colina mudou tudo. Mudou a mim, mudou a vida. Lá, como não havia eletricidade, eu dependia de lampiões e candeeiros para me locomover com gentileza pelo escuro. De noite, via os vagalumes incendiando o breu. Se a noite estava estrelada, eu dormia fora de casa e me deslumbrava. Tanta estrela me transportava para um céu acolhedor. Só tinha anjo lá. A casa me ensinou a pertencer a um lugar. O lampião iluminava o ambiente, mas o candeeiro era íntimo. Eu mesma carregava a luz por onde ia. Havia uma sensação de amor difícil de explicar. Era como se eu estivesse transportando amor. Uma carregadeira do amor. Você não me vê assim, vê? Pois esta sou eu.